Avaliação, um pilar fundamental para a gente estruturar o nosso treino. Mas como a gente faz para pegar essas informações e começar a prescrever os treinos dos nossos alunos? Assiste esse vídeo até o final, que a gente vai mostrar como funciona a realidade da Bepro. Uma das grandes dificuldades dos nossos alunos de curso, dos nossos alunos de curso, uma grande dúvida que acaba chegando para a gente é como, dentro de uma logística, dentro de uma realidade da academia, principalmente, a gente consiga avaliar, trazer informações coerentes e, consequentemente, dentro dessa avaliação, ela nos sustente e a gente consiga transferir de uma melhor maneira essas informações para o treino. Hoje a gente vai apresentar para vocês uma forma no qual a gente trabalha dentro da nossa academia, dentro da Bepro Academia e, consequentemente, transfere, passa dentro dos nossos cursos. Pensando nessa questão, a nossa avaliação mais conhecida, mais comumente chamada como Free Pass, ela tem o intuito de, como já comentei, trazer, coletar o máximo possível de informações, mas também, nesse mesmo dia, ainda o aluno experienciar o treino. Pensando nessa logística, nessa abordagem de entrega rápida para o nosso aluno para ele conseguir vivenciar, ter uma experiência melhor, mais adequada e conseguir ter a possibilidade de escolha ali dentro do processo e vai querer seguir com a gente. Pensando nisso, a nossa avaliação, basicamente, ela traz cinco movimentos, pensando em analisar esses padrões de movimento, com possíveis alterações, utilizando um sexto movimento, a fim de conseguir entregar de uma melhor forma. Quais são eles? Pensando na região de centro do corpo, comumente a gente utiliza muito a prancha ventral, com um enfoque bem nessa região de centro do corpo, a fim desse aluno, a gente visualizar se esse aluno tem uma boa interpretação, consegue gerar uma boa resposta a partir dessa informação, com uma carta na manga, podendo usufruir da ponte, dentro de alternâncias até mesmo de base, a partir de uma condição que ele já apresente ou ela já apresente, a fim de analisar a cadeia posterior também, de uma forma mais enfatizada. Pensando num padrão global, fundamental, o agachamento, a fim de visualizar a condição que esse aluno tem, dentro de um movimento que não precisa entrar muito a fundo a sua importância. O Land, pensando numa questão de análise em diferentes bases, uma alternância em relação à questão de lateralidade, lado direito, lado esquerdo, enfim, para a gente conseguir analisar essa resposta e essa dificuldade ou não que esse aluno tem. O Stiff Educativo, pensando com uma demanda total da cadeia posterior, a fim de analisar toda essa cadeia e possíveis alterações que não sejam especificamente em segmento inferior, como é mais clássico, mas o quanto uma informação de segmento superior pode estar interferindo dentro do processo, dentro do segmento inferior, e mais exclusivamente pensando no segmento superior, com o trabalho de deslizamento de braços na parede, pensando no complexo torácico, escapulotorácico e glenomeral. A partir disso, a gente vai pensar em informações qualitativas, pensando em se gerar análises, observações, em informações quantitativas também, pensando em trazer uma informação mais direcionada e gerando um scout a fim de o quanto se tem de interação esses possíveis exercícios e até mesmo estruturas interagindo dentro do processo, vendo mesmo as dificuldades, por exemplo, numa prancha e num deslizamento, ou num estife educativo e numa prancha, enfim, a gente começar a ver essa avaliação se conversar. Então, ter uma análise quantitativa também pode auxiliar dentro do processo. A partir disso, a gente vai pensar diretamente, pensando em uma linha de raciocínio em objetivo, variáveis e, propriamente dito, os exercícios. Os objetivos são clássicos, pessoal, como todo mundo recebe nas academias, processos estéticos, tanto aumento de massa muscular, relação na alteração de composição corporal, mas voltada também para a parte do emagrecimento, a questão do aumento dos níveis de força, provavelmente dito com a relação de maior massa movida ou, provavelmente dito, a performance ou qualidade de vida. Então, os objetivos são os mesmos, pessoal. Só que quais são os pontos que a gente considera que são importantes a gente visualizar? Primeiro, na questão variáveis. A partir do objetivo que essa pessoa tenha e das respostas que essa pessoa tenha, mais comumente a gente ter a possibilidade de alterar, dentro desse processo de criação inicial, pensando em um treino que a pessoa vai vivenciar, mas depois pensando na transferência que ela vai ter para a própria planilha de treino que ela vai usufruir, faixas de repetição que pensem em situações onde o sistema de movimento dela esteja limpo. Pessoas iniciantes, principalmente pessoas sedentárias, que estão começando a se exercitar, ela está para treinar. Consequentemente, pode gerar a fadiga? Pode. Pode gerar o cansaço? Pode. Mas o principal é ela treinar, ela está com o sistema limpo. Então, uma faixa de repetições, principalmente para exercícios mais complexos, pensando em padrões que demandam mais nosso corpo, como os agachamentos, levantamento de terra, ou até mesmo pensando no segmento superior, padrões de puxar vertical ou horizontal, enfim, dentro da condição que essa pessoa tenha, remadas bilaterais, ou até mesmo dentro dos supinos, o empurrar horizontal, a gente consiga ter uma limpeza técnica, para a pessoa conseguir ter uma transferência, um aumento dessa habilidade, dessa produção de tensão, desse aumento de força. Então, trabalhando em cima de faixas, de 5 a 8 repetições, em casos mais específicos, podendo ter essa alternância, essa elevação. Dentro de padrões mais básicos, mais auxiliares, ou até mesmo acessórios, podendo aumentar essa faixa de repetição, consequentemente, porque a produção de força, a aplicação de força, ela vai ser um pouco menor, em função dessas alternâncias de base, talvez até mesmo dentro dessa habilidade, que esse aluno ou essa aluna tenha, dentro do contexto. Mas percebam que, de onde saem essas informações, é da avaliação. Mesma coisa pensando no processo de descanso entre séries, né? Um minuto, um minuto e trinta, dois minutos, dois minutos e trinta, três minutos, o quanto que essas alterações, vão se dar de alternância nas respostas. Beleza? Porque aqui na avaliação, a gente já viu a condição, que talvez de uma prancha, para um agachamento, esse aluno já não teve uma resposta, né? Em relação a relação esforço, né? Já teve muito elevado. Então, como é que tu vai querer, num exercício que daqui a pouco, que ele coloque carga, que a demanda, né? Seja mais curta, né? O descanso, ele seja curto. Daqui a pouco, eu preciso aumentar, justamente porque a função principal é a gente educar esse aluno a se movimentar de uma melhor forma. E, consequentemente, a relação que a gente traz, de maneira muito clara, nos nossos cursos, é o processo das fases, né? Dentro de um processo pedagógico, que fique mais fácil e claro para o nosso aluno. Usufruindo de exercícios, com possíveis alternâncias de base, para a questão de aumento e ênfase em certas estruturas fundamentais necessárias para a produção de força dos exercícios. Vou trazer um exemplo, o nosso centro do corpo e o quanto ele tem de transferência para os nossos segmentos, seja segmento inferior ou segmento superior. Ou usufruindo de bases onde, principalmente, a gente trabalha na posição simétrica, pensando num agachamento, onde a gente consiga entender essa real aplicação de força e transferência para a gente fazer um bom movimento. Ou até mesmo para o nosso segmento superior. Então, percebam que a variação, ela tem que ficar clara, dentro de um processo logístico, adequado, dentro de um tempo, dentro de uma realidade, mas que ela consiga trazer essas informações e direcionar isso para o aluno de uma maneira mais adequada. Beleza? Pessoal, informações como essa e outras informações, vocês vão ter nos nossos cursos, principalmente no nosso TFF. Se vocês gostaram desse conteúdo, nos sigam nas nossas redes, curtam, compartilhem esse vídeo, para quem possa se interessar. Beleza? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintal